Ali tá o Vilbis fazendo o meu pagamento, que ele me prometeu fazer um bolo de chocolate pra pagar os nichos que eu montei pra ele, né amor? Isso, vou fazer cobertura de chocolate branco, vamos ver se dá certo dessa vez que eu tinha tentado com o Laca e não ficou bom, né amor? Ah, nem lembro. Olha só, a gente faz as coisas pra manhã e ela nem lembra. Ah, são tantas coisas. Não são não, por isso que eu devia lembrar. É, vai dar boa ou não vai. Olha só, o bolo do Vilbis ficou assim, cresceu, ficou bonito. Aí agora ele vai fazer a cobertura de chocolate branco pra gente. Tá vendo, maridão? Tem a mão boa, viu? E eu aqui resolvi aproveitar o que o forno já tava ligado, né, já tinha sido esquentado, pra fazer aqui um bolo montanha-russa. Nossa, que agora tá famoso na internet e todo mundo fazendo esse bolo. Até eu vou fazer, olha lá. Nossa, ele cresceu bastante, mas olha, logo começou a murchar já, viu? Hum, aqui ó, parece que meu forno tá meio desnivelado, ó, que essa área aqui queimou e ficou mais baixinha. Mas é essa aí, pra primeira vez eu acho que ficou, ficou bom, viu? Uia, ó, o Vilbis, o Vilbis vai colocar a cobertura aqui. Será que enche tudo? Hum, acho que sim. Ó, não derreteu tudo o chocolate não, do jeito que eu queria. Mas vai assim mesmo. Oieee! Parece que eu queria, ó. Nossa, ficou bonito. Isso, isso, isso. Vamos, baby. Uau, tá lindo, mano E aí, gente, quantos dias eu vou dar com o meu bolo? Hoje é domingo de chuva Tá chovendo lá fora Eu vou fazer um estrogonofe aqui rapidinho Gente, hoje eu nem vou mostrar minha cara Só vou mostrar o estrogonofe quando ele estiver pronto E olha lá Minha plantinha aqui tá precisando lavar as folhas dela Tá empoeirada a minha plantinha, ó Então é isso, vai ser esse aqui nosso almoço de domingo Eu coloquei aqui brócolis, gente Porque brócolis eu acho que é o melhor vegetal pra ajudar, sabe? A digerir melhor essas coisas muito gordurosas Eu acho que no sabor não combina tanto, não fica tão bem, né? Mas pra digestão O brócolis é uma maravilha É isso, o que vocês acharam do nosso almoço de domingo? Normalmente o Velbes compra uma costela Uma costela, um franguinho Que um vizinho nosso aqui vende, né? Que é bem gostoso Mas aí hoje eu tinha essa carne ali Falei, ah, vou fazer o estrogonofe Ficou bom, viu? Ficou saboroso Olha, aquilo ali não é bichinho, tá? É um pedaço de batata que caiu lá em cima É isso Gente do céu, vocês não tem noção Como que tá bom esse bolo do Velbes, viu? Hum, ótimo pagamento Pelos meus serviços prestados Obrigada, amor!